Os números de casos de covid sobe 30% em duas semanas, que a OMS já faz um alerta sobre a nova onda. Aline Porcina, há novos indícios de novas variantes surgindo por aí? Olha, segundo a OMS, esse aumento nos casos de covid é por conta de duas subvariantes já conhecidas da Ômicron, mas recentemente foi também descoberta uma subvariante na Índia que está em monitoramento ali pelos especialistas. A OMS alerta que nós podemos sim estar entrando aí em uma nova onda de covid-19 e muito por conta do relaxamento das medidas de proteção ao redor do mundo. Então, as mortes elas não estão crescendo na mesma velocidade do aumento dos casos, mas os casos estão aí em ritmo avançado, então a gente precisa sim estar atento a todas essas medidas de proteção e esse é o alerta que os órgãos de saúde vêm fazendo, Edu. Com certeza, nunca se descuidar, né? Aliás, como está a situação da covid no Brasil, Aline? Olha, aqui no Brasil os números também seguem subindo, tá? Só nesta quarta-feira foram 361 casos de mortes no Brasil, 361 óbitos e mais de 77 mil novos casos de covid-19. A média móvel de mortes por dia aqui no Brasil também segue em alta. A gente tem agora a maior média móvel de mortes desde 27 de março, então o número está em 238 mortes por dia. Já de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa, a gente tem aí um outro ponto de alerta também que é a vacinação. Apenas 44% da população brasileira está com a dose de reforço em dia. E claro, nunca é demais lembrar que os especialistas sempre alertam sobre a importância de manter o esquema vacinal completo em dia para a gente tentar, então, reduzir as infecções por covid-19, Edu. Obrigado. Obrigado.